Bom dia pessoal, boa tarde pessoal, boa noite pessoal, independentemente do temporal que estejas a ver esse vídeo é só para dizer que estamos de volta, sim estamos de volta e eu nem vou parar mais e como já visto no título desse vídeo né, eu vim aqui para falar um pouco sobre como é que eu contraí esse vírus e como é que foi esse percurso todo, essas semanas, esses meses, como é que foram como é que estava o meu psicológico, e esse vídeo nem vai ter vinheta, vamos logo para o assunto isso começou numa sexta-feira, nem vou estar aqui a dar datas específicas, quando eu regressei do serviço o dia passei normalmente, mas posto já no período da noite, comecei a sentir algumas dores de cabeça mesmo fortes dores de cabeça e fortes, e ignorei, ignorei esse detalhe, pensei que é simplesmente uma dor de cabeça que dia seguinte iria passar, só que dia seguinte quando acordo, dou conta que eu perdi o olfato né, eu perdi o olfato, e penso que vocês conhecem, o olfato é quando vocês já não conseguem sentir o cheiro de nada, perdi o olfato, mas a princípio também eu tinha ignorado esse detalhe posto ao local de serviço, estava lá conversando com alguns colegas, e comecei a explicar como é que foi a minha noite né, as dores que eu sentia, e também a perda do olfato que eu tive, e não é que eles falaram olha Joelner, isso provavelmente deve ser aquele vírus né, que eu não posso ficar aqui a citar nomes porque, não sei se vocês sabem, mas eu ficar aqui a citar nomes, o youtube pode barrar o meu vídeo provavelmente, e nem vai ir no ar, então nem vou estar aqui a citar nomes, mas vocês já sabem do que se trata mas continuando, como eu estava a dizer, eles disseram ao Joelner, isso provavelmente deve ser aquele vírus eu pensei, aquele vírus, foi bom, fui no youtube, comecei a pesquisar sobre os sintomas desse vírus e posto lá, enquanto eu vi os especialistas a falar sobre os possíveis sintomas, e começava mesmo a bater certo com que eu estava a sentir aquela noite, tipo algumas dores de cabeça, umas dores de hienas articulações e a perda do olfato que eu tive, primeiro começou já a mexer com o meu psicológico né, mexer um pouco com o meu psicológico por mais que nunca senti assim nada grave, mas mexer com o meu psicológico a princípio porque tive o receio de realmente dar positivo, e é por isso que no dia seguinte mesmo eu marquei para ir fazer o teste e postular, e não é que deu positivo, deu mesmo positivo aí piorou, mas felizmente tive conversas com pessoas do especialista nesse caso que trataram muita gente, e aí que conseguiram me deixar mais calmo então comecei a cumprir a quarentena né, fiquei mesmo em casa, e saí, cumpri a quarentena cumpri tudo o que os especialistas recomendaram que ia fazer foi um processo chato, muito chato mesmo, muito por conta que eu simplesmente tinha que estar num canto, se eu tivesse que sair o cuidado em casa era redobrado, tá vendo, então foi mesmo um processo bem chato e aí, e nessa altura, eu fiquei aí a cumprir, aí simplesmente ficava aí, entrava no quarto essas coisas todas, ver os vídeos, mas vocês sabem né, como estar dentro de uma prisão eu nunca estive, mas só de pensar eu sei que o quão chato e o quão, e quanto pode abalar para nossa mente né, mas consegui dar a volta da melhor maneira, essa situação comecei a fazer atividades mesmo aí no meu cantinho, então que me deixava ocupado uma das coisas que realmente fez com que não mexesse assim tanto com o meu psicológico pelo lado negativo, é que comecei a fazer atividades que me deixava tão ocupado o dia todo que eu nem estava o dia a passar, por mais que eu estava sempre num canto né como eu já disse, o esforço em casa foi redobrado e fiquei assim com esse vírus durante algumas semanas, talvez aí uns 15 ou 16 dias e depois quando eu fui fazer já o teste, para ver se já está tudo ok, realmente deu negativo mas aconteceu uma coisa, e é algo que, independentemente que eu não queria, eu queria dar a volta né o problema psicológico não está apalado, mas me deixava muito pensativo, era a questão do meu fato eu melhorei, mas o meu fato não veio não, e aquilo, você sabe, nós somos humanos então também não vamos pensar para o lado negativo, e o lado negativo era do tipo fogo será que eu vou ficar assim durante a vida toda, já não vou voltar a sentir o cheiro de nada você sabe o que é comer um mufete, não sentir o cheiro de um mufete sabe o que é beber uma gasosa e não conseguir sentir aquele cheiro e aí aquilo mexia muito comigo, mexia muito comigo durante aquele período porque já tinha se passado algumas semanas e não notava nenhum melhoramento nesse quesito e aí, e depois, como sempre, recorrer alguns especialistas e vídeos na internet também para que me ajudassem, e na altura até quando eu vi alguns vídeos no YouTube vi alguns relatos de pessoas que passaram por isso, e que também naquela mesma hora depois de o vírus já não está dentro deles, mas o olfato também não voltou e tinha casos de pessoas que perderam o olfato, perderam o olfato e perderam também o paladar que é uma das coisas que aconteceu em tanta gente, e que felizmente nessa altura eu perdi o olfato, mas o paladar permaneceu em dia então, dando o assunto, comecei a ver alguns vídeos para ver como é que eu posso dar a volta a isso a falar com alguns especialistas e ver alguns vídeos e uma das práticas, um dos exercícios que mais recomendaram eu comecei a sentir aqueles odores mais fortes, era um exercício constante e um belo dia eu acordei e comecei a dar conta que já assim, eu passei o perfume, porque antes que eu passava o perfume eu não sentia cheiro de nada, e eu passei o perfume e vi que eu senti um pouco do cheiro, por mais que não era assim tanta coisa mas eu senti um pouco, senti o cheiro e aquilo me deixou feliz porque como eu vi alguns vídeos no YouTube e o especialista falava há casos de pessoas que perderam o olfato e nem voltou e há casos de pessoas que perderam o olfato, demorou tanto tempo, mas só depois desse tempo todo, ele voltou e há pessoas até que o olfato só voltou a 60 a 70% e como eu dizia, aquilo me deixou tão feliz, tão feliz que depois desse tempo, comecei a exercitar, exercitar mais e começou a voltar assim, paulatinamente paulatinamente o olfato voltou até que recuperei a 100% e depois desse período todo eu notei o quão importante é nós cuidarmos da nossa saúde e às vezes estamos tão preocupados com nossos projetos pessoais a nossa vida profissional e que acabamos por meter um pouco a nossa saúde de lado então eu refleti e eu disse, vale a pena às vezes fazermos algumas consultas rotineiras só para sabermos o nosso estado de saúde para vermos se realmente está tudo bem eu deixei essa recomendação para vocês fazer algumas consultas rotineiras só para ver a classificação se está tudo ok, se está tudo 100% com a tua saúde o vídeo era esse eu queria falar um pouco sobre essa situação que eu passei e se tu também passaste por essa situação deixa aqui nos comentários como é que foi esse período e eu vou responder Boas! Calma aí, calma aí, calma aí ainda não vai sair desse vídeo eu já me esqueci é só para dizer que estamos de volta e todas as terças-feiras terá vídeos novos vídeos de marketing digital de vendas por escala então fico ligado todas as terças-feiras às 19h tem vídeo novo no canal Boas!